A boca, a boca, a boca, a boca A boca, a boca, a boca A um suílio, a um suílio, a um suílio Não chequei pra mim Você tem que pagar capaz de Essa pega cuirota Pode morrer tudo, não vou dar Então essa conta já coloca Recebi, foi o convite A tesoura da madruga O convite, a galera teve Eu disse, toma, só de um bar 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 A boca para vocês Toma, toma Toma, toma Toma, só de um bar Tamo junto Pegue pontes Tamo junto De cara a soltar Um abraço de gente Tamo junto Toda vida Viu Toda vida Eu já tenho sonho Bom caravão A todos vocês Vem chegar Viu Bom trabalho Ela veio do interior, ela ganhou vaquejada Tá fechado, galopa, e tá novinh safada Veio do interior, ela ganhou vaquejada Galopa, galopa, galopa novinh safada Galopa novinh safada, galopa novinh safada Galopa novinh safada, galopa novinh safada Galopa novinh safada, galopa novinh safada Galvinh, galvinh Ela veio do interior, ela ganhou vaquejada Tá fechado, galopa, e tá novinh safada Ela ganhou vaquejada Vai, vai, vai! Na cima! Galopa, 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 galopas novinh safada Galopa, galopa, galopa novinh safada Galopa... Vai me vai, vai me vai. É o chute, é o chute. Na swing, na swing. Oh, oh, oh. Jojo é meu cachorrinho, que eu gosto muito. Não consigo ficar longe dele, nesse tempo eu pergunto. Vai chão chão subiu Olha só que situação Quando eu provo em Jojô Jojô tá no chão Jojô tá, Jojô tá, Jojô tá Jojô tá, Jojô tá, Jojô tá Jojô tá, Jojô tá, Jojô tá Vai vir, vai vai, vai Vai vir, vai, vai Jojô tá, Jojô tá Deus abençoe faz a voz de vocês Ele abençoe, ainda abençoe Só o chão tava, só o chão tava, só o chão tava, só o chão tava Ó o filhão, baixinho, baixinho, meu irmão, baixinho, só só Pega o baixinho, pega o baixinho Pega o baixinho, baixinho, baixinho Do nada, do nada, meu moço, Felipe Do nada, do nada, meu moço, eu mais gosto, eu mais gosto, eu mais gosto Xochó era o cachorrinho, e eu gosto do canto Não consigo ficar longe dele, e sequer por um minuto Mas Xochó subiu, olha só que situação, olha o canto E Xochó, Xochó tava, no chão Xochó tava, no chão Eu vou fazer um negócio aqui, tá? Que a gente não ensaiou isso, mas eu vou fazer só pra galera sentir um negocinho aqui, ó Na frente do paredão essa novinha Na frente do paredão essa novinha Encostar no vagabundo, eu sei que você pode ver Encostar no vagabundo, eu sei que você pode ver Na frente do paredão essa novinha Na frente do paredão essa novinha Encostar no vagabundo, eu sei que você pode ver Encostar no vagabundo, eu sei que você pode ver Na onda, no reverso, vai mulher Pega essa alaxéia aqui, a boca lá na cabeça Jereca, 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 Jereca E aí Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, meu coração, galera. Aprendi no barredão essa novinha. Aprendi no barredão essa novinha. E gostaram até do jeito que eu sei que você... E gostaram até do jeito que eu sei que você... Aprendi no barredão essa novinha. Aprendi no barredão essa novinha. E gostaram até do jeito que eu sei que você... E gostaram até do jeito que eu sei que você... Na roda do reverso, vai, mulher. Pega essa... Ah, chega aqui, na porra, né? Vai, xereta, 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 xereta... Vai, xereta, 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 x Olá! Cheguei na voz! Cheguei na voz! Carvalho! Você já vem! Conversa mesmo! Conversa mesmo! Conversa mesmo! Valeu, Paulo! Obrigado, Matinho! Obrigado! Ó! Ó! Uma graça a todos os aplausos! Vamos estar na boca com vocês! Que Deus abençoe, né? No trabalho de vocês! Para motivar mais e mais Que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, tá? Ó! 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 Sei que você fuma! Sei que você bebe! Deixa eu te fazer uma pergunta! Bandida, você já mete! Sei que você fuma! Sei que você bebe, bebe! Deixa eu te fazer uma pergunta! Bandida, você já mete! Se você me deram de levar na minha parte Eu vou usá! Pra cima, pra cima! Pra cima, pra cima! Ó! Só não monte, mente, 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 mente A do venti, 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 venti Só não mente, 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 mente Eu vou usá, minha picafeita aqui Como o cara vai desprezer Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, mete, mete Tá, só rio, só rio, só rio, cuidado E aí, da Produções, do amor te amo, tá? É o produto estourado É o produto estourado É o produto estourado É o produto estourado Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já sente? Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já sente? Se você beber, vou te levar pra minha vaga Eu vou ousar Vai, 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 vai Só não mete, mete Só não mete, mete, mete Só não mete, 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 mete, mete Só não mete, 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 mete Só não mete, mete, mete Só não mete, mete Só não mete, mete, mete Só não mete, mete Só não mete, mete, mete Só não mete, mete Hoje é sexta-feira.